Bom, então, mais uma vez, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Estão vivos? Certeza? Congelando aí ou não? Estão com frio? Há pouco não, né? Então, o tema da aula de hoje é conviver com os outros. Estamos aqui para mais um PET, Plano de Estudos Torturados ou Tutorados da Prefeitura Municipal de Bernalde. Tem sido uma tortura para vocês os PETs ou não? Estão sendo torturados aí? Então, o tema é conviver com os outros. Nós temos a necessidade de conviver uns com os outros. Ser humano algum é uma ilha, ou seja, consegue viver sozinho, isolado. Apesar de que tem alguns que arriscam, mas depois da idade adulta. Se a gente for isolado desde a mais terra infância, desde bebê, a gente não sobrevive. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Então, podemos ser crianças, jovens, adultos, idosos. Nós podemos ser de origem indígena, africana, asiática, europeia. Nós podemos seguir ou não uma religião ou uma igreja. Todos nós, não importa a religião ou o grupo que nós pertencemos, nós formamos uma única raça, que é a raça humana, ou a humanidade. Todos nós fazemos parte da humanidade. Tem alguém aqui que não é ser humano? Tem algum extraterrestre aqui? Não. Tem algum ET infiltrado entre nós aqui? Espero que não, né? Cada um tem o direito de ser feliz, de ser tratado com respeito, mas também tem o dever de respeitar os outros nas suas diferenças. Aprender a conviver com respeito é a base de todo relacionamento humano, de todas as relações humanas. Não descubra as palavras e escreva a frase formada. A frase pode ser escrita no caderno, mas preferencialmente no PET, né? Porque precisar de me entregar. Qual que é a frase? Então, compaixão é um recado de amor ao próximo. Agora você vai construir frases aí com as palavras. Compaixão. Vocês sabem o que é compaixão? Compaixão. Vocês sabem o que é paixão? O que é paixão? Muita gente confunde paixão com amor. Paixão e amor são coisas distintas. Paixão é uma palavra de origem grega, meio do pathos em grega, quer dizer dor, sofrimento, doença. Então, o que é a paixão? É uma doença que nos causa dor e nos faz sofrer. Diferente do amor. O amor, em vez de nos fazer sofrer, o amor nos deixa em paz, tranquilidade. Muitas vezes a gente acaba confundindo esses dois sentimentos e por isso a gente sofre. Tem gente que acha que ama, mas se aquilo está fazendo você sofrer, aquilo não é amor. Amor, aquilo é paixão, porque o que faz sofrer é a paixão. O amor ele faz é bem para a gente. O amor nos engrandece, o amor nos enaltece. O amor faz da gente pessoas melhores, capazes de se doar, de se entregar pelo outro, de ter uma convivência ali saudável. Enquanto a paixão, ela é fogo, que arde sem se ver, que queima, causa dor, sofrimento. Então, a gente tem que aprender a diferenciar paixão de amor. E compaixão? Se paixão é dor e sofrimento, é junto. Então, compaixão é você sofrer junto com os que sofrem. É você ver as pessoas sofrendo e se compadecer do sofrimento dos outros e querer... Oi? Uma frase, você vai criar uma frase, com a palavra compaixão. Então, compaixão é quando você sofre junto com o outro, você vê o outro sofrendo, você quer ajudar, fazer o bem para aqueles que sofrem. Amor ao próximo. O que é amor ao próximo? Pensar no próximo. Oi? Pensar no próximo, fazer o bem, a caridade, né? Você está disposto a ajudar. Então, a gente tem que ter amor ao próximo, né? Jesus, ele resumiu os dez mandamentos em dois. Quais são os dez mandamentos, vocês sabem? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não usar o nome de Deus em vão. Terceiro, guardar o sábado, depois os cristãos mudam para o domingo. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não roubar. Sétimo, não pecar contra a castidade. Oitavo, não levantar a falsa testemunha, não mentir. Nono, não desejar a mulher do próximo. Então, pode desejar o homem do próximo, da próxima, né? Só não pode a mulher. A mulher do próximo. E, por último, não desejar as coisas alheias. São os dez mandamentos. Mas Jesus resumiu os dez em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como assim? Mido. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai, não vai usar o nome de Deus em vão. Você vai guardar o dia do Senhor. E se você amar o próximo, você não vai matar. Você não vai roubar. Você não vai mentir. Você não vai querer usar o outro. Sexualmente, só para transar e descartar, né? Se for aí, não pecar contra a castidade. Muita gente não sabe o que é não pecar contra a castidade. É não cometer adultério. É não fazer sexo antes, nem fora do casamento. Não se pecar uma branha, não mandar um DJ. Tudo isso é proibido. Segundo o sétimo mandamento. Mas se você ama o próximo, você mesmo, você não vai usar o outro. Você vai sexualmente falando. E depois, não mentir. Não desejar o que é do outro, né? Seja o parceiro ou seja as coisas alheias. Então, isso é o amor ao próximo. Seria o segundo mandamento que Jesus teria ensinado. E convivência? O que é convivência? Convivência. É aprender a viver? Junto. Conviver com é sempre junto. E viver, né? Viver junto com o outro. Pra viver junto com o outro, a gente tem que ter compaixão. Se o outro estiver sofrendo, a gente tem que tentar ajudar. A gente tem que ter amor ao próximo. Buscar sempre se está disposto a ajudar, a fazer o melhor pelo outro. Na convivência. Então, é isso aí. Alguma dúvida sobre atividade? Tá tranquilo? Tá de boa? Tá favorável? Tá não? Então, por hoje, é só. Galera, qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês.